Hello, Brazucas! Bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Verônica Chiarelli e já se inscreve se você não é inscrito e deixa o seu joinha para ajudar na divulgação do vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as desvantagens de trabalhar de casa, de fazer o famoso home office. Toda vez que eu falo para as minhas amigas ou para qualquer pessoa que eu trabalho muito de casa, que muitas das minhas funções eu consigo fazer daqui, as pessoas ficam achando assim, nossa, que maravilhoso, que esplêndido, o meu sonho é fazer home office, sendo que elas não sabem que tem as suas desvantagens. Lógico, tem muitas vantagens, eu posso fazer um outro vídeo só falando delas, mas as desvantagens eu acho importante comentar também para esses jovens também que sonham em ser youtubers, porque é a profissão de home office mais famosa do momento entre os jovens, então eu vou comentar aqui com vocês as desvantagens de fazer home office. Vou começar falando que a maior parte dessas desvantagens envolvem custos financeiros. Sim, porque, pensa bem, quando você trabalha de casa, todos os custos envolvendo o seu trabalho são seus, ou seja, eletricidade, água, é tudo para você. Por exemplo, eu moro na Inglaterra, aqui o inverno é bravo, às três horas da tarde começa a escurecer, às quatro horas já está um breu, parece meia-noite. Se eu tiver a disciplina de acordar cedo e trabalhar das nove às cinco da tarde, como seria um período normal de trabalho das outras pessoas, eu teria que ficar com a luz acesa por mais ou menos uma, duas horas que não teria luz do dia, né? Ou seja, essas duas horas que eu não teria que pagar conta de luz, eu vou ter que pagar, porque se eu tivesse no trabalho, na empresa, quem estaria pagando a conta de luz seria a empresa, mas como eu estou em casa, eu é que tenho que pagar. Conta de água também, mesma coisa. Se eu preciso de materiais para escritório, caderno, post-it, marca-texto, caneta, qualquer coisa desse tipo, quem tem que comprar sou eu também. Cartucho da tinta da impressora, quem tem que comprar também sou eu. Então tem todos esses custos envolvendo o escritório, fora que você tem que usar todos os seus equipamentos de tecnologia, o seu laptop, o seu desktop, o que encurta a vida útil dos seus computadores, né? Porque quando você trabalha na empresa, você usa os computadores da empresa. E aí a vida útil dos computadores da empresa, quem tem que bancar com isso é a empresa. Mas quando você trabalha da sua casa e você encurta a vida útil do seu, fora que se quebrar o seu computador, por algum motivo que seja, além de você não poder trabalhar e você ter que se virar para conseguir um outro, um plano B, qualquer coisa para você conseguir trabalhar, para conseguir ganhar, você ainda tem que pagar pelo prejuízo, né? Você ainda tem que pagar pelo conserto do computador. Ou seja, tem mais essa também. Disciplina. Para trabalhar de casa, você tem que ter muita disciplina, porque é muito fácil você cair nesses pensamentos de tipo, ah, eu não tenho que levantar cedo, eu posso levantar a hora que eu quiser, já que eu trabalho de casa, não tenho hora para nada. É muito fácil você acabar trocando a noite pelo dia. É muito, muito, muito fácil, porque aí você acorda meio dia, aí você vai comer, aí você dá uma enrolada, e quando você vai ver, você vai começar a trabalhar às 3 horas da tarde e vai terminar de madrugada. Ou seja, você vai dormir às 3, 4 horas da manhã, o que não é nada saudável também, né? Fora que você tem a falsa ilusão de que você pode diluir a sua carga horária. Então você pensa assim, ah, eu não preciso trabalhar 8 horas hoje, eu posso trabalhar 5, aí amanhã eu trabalho 10, aí no dia seguinte eu trabalho 9, aí eu dou essa compensada, e aí no final você acaba num bolo de neve, é que você acaba trabalhando todos os dias, porque vira uma bola de neve, e aí você acaba trabalhando de sábado e domingo, e você acaba não tendo final de semana, você não tem nenhum downtime, como a gente chama, nenhum momento de descanso, que também é perigoso, né? Também é muito ruim, eu já cometi esse erro. Muitas vezes eu meio que deixava acumular, e aí eu acabava, né, não tendo... Por mais que eu tivesse que ir no domingo, no sábado, no sábado, ter que trabalhar 2 horas no sábado, 2 horas no domingo, eram dias assim que eu não podia, sei lá, sair pra viajar se eu quisesse, ou não ter que me preocupar em ter que fazer aquelas horas, ter que entregar aquele trabalho, porque, né, eu deixei acumular. Então agora eu tô tentando me controlar extremamente nesse quesito, né, então não deixar acumular, fazer das 9h às 5h, ou das 10h às 6h, algum horário assim mais disciplinado, pra não deixar acumular, pra conseguir ter o meu final de semana, é só meu final de semana, e eu não quero nem saber de trabalho, é meu tempo, sabe? Pro meu lazer e pra minha diversão. Outras coisas que as pessoas não consideram muito, é vida social. Então assim, quando você trabalha num escritório, você tem uma vida social com as pessoas, você troca uma piada com seu colega de trabalho, você faz reunião, você conversa com as outras pessoas, você sai pra almoçar com seus colegas, ou em grupo, ou com um colega só, você tá sempre tendo esse convívio com outras pessoas. Quando você trabalha em casa, fica muito solitário, porque, primeiro, você tá sozinho o dia inteiro, você não tem com quem conversar, né? Você é você e Deus, principalmente se você mora sozinho, ou numa casa onde todo mundo sai pra trabalhar, e você fica sozinho o dia inteiro, ou seja, você está, você e Deus o dia inteiro. Então isso pode ser muito solitário, e pode, né, as pessoas que gostam de companhia, as pessoas que precisam desse convívio social, podem sofrer muito com isso também. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter esclarecido dúvidas, e ter mostrado pra vocês que trabalhar de casa, não estou reclamando, tem muitas vantagens também, como eu falei, eu posso fazer outro vídeo falando só das vantagens, mas, também eu queria abrir os olhos das pessoas pra verem esse outro lado, que elas normalmente não veem. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, e se você trabalha de casa, deixa aqui nos comentários, se eu esqueci de alguma desvantagem, ou se você sente que não é bem assim, deixa aqui nos comentários, que eu vou gostar de debater com vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, também pode deixar que eu respondo, tá bom? Um super beijo, e eu vejo vocês na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho